Vai ficando bobo, e aí já é hora de se entregar Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um Side Out E hoje, um dos melhores pontinhos passadores do mundo Dante, tudo bem? Tudo ótimo, uma honra participar aí com vocês Tá preparado? Estou preparando 25 perguntas, só na bochetinha aqui Pois é, estou me preparando para essas perguntas aí, viu? Vamos lá, vamos embora Bora lá, Dante Vamos lá, vamos lá Nome completo Dante Guimarães Santos do Amaral Cor favorita Verde Comida favorita Currasco O feijão é por baixo ou por cima do arroz? Por cima Polêmica essa, hein? Porque é? O pessoal fala que é por baixo A gente não sabe qual que é o 7 Maior medo Maior medo Perder meus pais Maior sonho Maior sonho Conquistar o título da Super League Fechou Fechou Maior medo Essa aqui não sei se é difícil ou não Melhor jogador que jogou junto Melhor jogador Eu colocaria Giba Perguntinha 9 9x8 Vixe, 9x8 E aí você complicou, hein? 80 menos 8 80 menos 8? Não, 80 não 80 menos 8 É, 80 menos 8 72 72 Fácil, fácil Gênero musical favorito? 70 Um filme Gladiador Uma série Eu gosto muito agora da Casa de Papel Da Casa de Papel Um hobby Um hobby Eu saí pra jantar Valeu Passa aqui é fácil Quantos animais de cada espécie Moisés colocou na arca? Quantos animais de cada espécie? Essa é uma pegadinha, né? Quantos animais de cada espécie? Não, Moisés Moisés Pô, eu sou péssimo nisso aí Noé Arca é de Noé Não de Moisés Ah, tá Então nenhum Nenhum Nenhum, nenhum Tá bom Jogar Cheio de pegadinha aqui Poxa Essa aí passou Essa aí que não É, você entendeu? Não, vamos É pra baixo ainda Jogar no Goiás é? Inesquecível A pessoa que você mais ama Hum Tem que ser uma pessoa? Uma pessoa Ah, não sei São vários É, eu colocaria Eu vou falar assim Meus pais e meus filhos Tá Tá fazendo Tá fazendo Se tivesse um super poder Qual que seria? O ar O ar Se não fosse jogador Seria? Provavelmente agrônomo Agrônomo? Você gosta? Gosto Uma qualidade Uma qualidade? Sinceridade Um defeito Pois é Não sei se é Um defeito Perfeccionista É Bastante Biscoito Ou molacha? Molacha Molacha Atenas Atenas Tá bonitos É É diferenciado Frio Ou calor? Calor Que boiânia quente Defina o vôlei Em uma palavra Tudo O campeão da Superliga Vai ser o? Goiás Dante Obrigadão fácil Tranquilo Vem se tem uma perguntinha Poxa Essa aí Essa aí Essa aí Essa aí Tá aqui Não consegui Vigerir ela não Quantos animais De cada espécie Moisés colocou na arca? Não Não tem quantos Só A gente tem Dante Pra finalizar Você curte certamente? Fui demais Qual a dupla preferida? Jorge Matheus Meus conterrâneos Conterrâneos Vamos lá dar uma coisa Pra finalizar então? Vamos lá E aí já era Fechou? A gente vai ficando E aí já era É hora De se entregar O amor Não espera Só deixa o tempo Passar Onde vai Dante? Tá fechadão? Esse foi o Side Out Espero que vocês tenham curtido Valeu!